Olá, boa noite. O Metrópolis de hoje traz uma das vozes mais bonitas da MPB, Mônica Salmazo, que está lançando álbum novo. E tem mais música, né, Didi? Tem. Ana Carolina também está por aqui para falar do seu DVD ao vivo e da nova turnê. Construir meu botequinho, sem pedir nenhum dos não, a imagem de São Francisco e aquele bom disco estou lá no balcão. Você sabe o que está acontecendo na Vila Itororó, o conjunto arquitetônico no bairro do Bixiga, em São Paulo? A gente acredita que o melhor jeito de poder abrir um centro cultural, um espaço que tenha uso relevante para a cidade, que faça sentido, é, ao invés de pensá-lo sozinho entre quatro paredes, de fazer isso com as pessoas que vão passar a frequentá-lo. Han Solo está de volta. O evento internacional apresentou o novo filme de Guerra nas Estrelas. Alô, alô! Estefano Ansecian faz o novo velho guerreiro, Chacrinha. Roda e avisa, Metrópolis está no ar. Pois é, ele veio para confundir e não para explicar. Sabia muito bem que quem não se comunica, se trumbica e foi para o trono como um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, é tema de um musical que fez muito sucesso no Rio de Janeiro e agora está em cartaz aqui em São Paulo. O ator Estefano Ansecian, que está na pele do velho guerreiro, veio aqui para contar para a gente sobre o espetáculo. Boa noite, Estefano. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo e trabalhando aqui, fora os menores abandonados com a Alessia. Nós temos uma plateia hoje que está assistindo a gente aqui. É bem no estilo Chacrinha, não é? Tem plateia, a gente já fica em casa, então. Exatamente. Você fazia dez anos que você não fazia teatro. Por que você disse sim para esse projeto? Então, eu gosto muito de fazer teatro. Eu falo só que o teatro exige uma dedicação quase sacerdotal de quem faz teatro. Eu tenho uma admiração muito grande para os meus amigos que fazem uma peça atrás da outra e tal. E eu gostava do teatro, mas eu tinha muitas outras coisas na vida que me distraíam e me chamavam a atenção, outras atividades. E eu, então, eu falava assim, olha, eu farei teatro no dia que tiver algo assim muito especial que é preciso que eu vá fazer. E aconteceu num momento em que o Andrusha lá me chamou para fazer o Chacrinha. Aí você não diz, não vou dizer não, vou dizer sim. É, eu falei, e ele ainda, o Andrusha, que eu trabalhei com ele em cinema, a gente fez os penetras, e ele tem um dom de convencer você de qualquer coisa. Você fala, não, mas isso não vai dar. Dá, vai dar, sem possível. E aí ele, e também teve uma coisa que foi muito bonita, que foi a, essa, a ideia de eu fazer o Chacrinha, veio de uma pessoa que consegue enxergar na gente, às vezes, nem o que a gente mesmo enxerga, que é a Fernanda Montenegro. Ela estava com o Andrusha e descendo, e o Andrusha falando, eu estou com a dificuldade, pô, quem é que eu estou chamar para fazer o Chacrinha, não sei o que? E a Fernanda falou, você de ser bobo, é o seu parceiro, só quem pode fazer o Chacrinha onde é que você se anda, na cara, não sei o que. Aí o Andrusha, já também, com o aval da Fernanda, facilita tudo, né? A gente tem imagens, evidentemente, do nosso querido Chacrinha original, que eu fiquei sabendo, olha ele aí, novinho, preto e branco ainda, que você não quis assistir, não é? Até o último momento, você fez questão de não ficar preso à imagem do Chacrinha, que todo mundo conhece da televisão. Pois é, eu evitei ficar vendo o vídeo, porque é meio grande... Olha aí que lindo ele, ele jogando bacaréu. Olha lá. Ele é maravilhoso. Eu ficava pensando, porque tem muita gente que sabe imitar muito bem os outros. Sim. Eu acho até que tem uma arte do imitador e tal. E eu nunca tive essa facilidade, assim, de fazer imitação. Então, eu falava, se eu for imitar, eu estou arrombado, que eu não sou bom imitador. Então, eu procurei não ver muito, ficar só com aquele imaginário, com aquela lembrança que eu tinha na minha cabeça, para poder fazer um Chacrinha, digamos, quase que impossível, mas chamado de um Chacrinha de dentro para fora. Então, eu peguei muito, porque eu sabia, você viu, o espetáculo fala do Chacrinha, o apresentador e etc. Mas mostra muito o Abelardo Barbosa, o pai de família, o homem angustiado, a pessoa nervosa para entrar em cena. Isso é muito interessante, porque mostra todos os lados do Chacrinha. O Chacrinha que a gente conheceu da televisão e o Chacrinha humano, porque todo mundo é humano, evidentemente, todo mundo tem os seus problemas, etc. E mostra muito bem isso. O Chacrinha que sofria, ele era bipolar. Hoje, né? Eu acho que não sei se essa expressão já existia naquela época. Naquela época era PMD, era meio maluco. Os caras eram doidos. Quem vai querer a abóbora do Pelé? Quem vai querer? Com o Chacrinha, que você vê um homem absolutamente livre, solto, na televisão, alegre, feliz. E eu tinha essa imagem. Deve ser, pô, a coisa mais fácil do mundo é ser Chacrinha. Quando a gente vai ver a história dele, aquilo era uma superação de sofrimento, de dor de barriga psicológica, que ele achava que não ia se segurar durante o programa, usava quatro cuecas e ficava nervoso e tomava remédio e queria perfeição. Era perfeccionista. Era perfeccionista. da comunicação, todo mundo sabe isso. Tem 26 anos que esse homem morreu. É como se ele estivesse vivo até hoje. E falo com a maior sinceridade. Depois do Chacrinha não apareceu mais ninguém. Quem vai querer o chaveirinho? Quem vai querer? Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! O canotório, a gente assistindo o espetáculo, dá a relação dele com o Boni. O Boni, superpoderoso da Globo. Agora o filho dele é poderoso na Globo também, né? É, o Boni. E eles brigavam muito. Então, ali são duas coisas. Eu acho que, primeiro, a briga deles foi centralizado no personagem Boni, todos os outros diretores de televisão, de emissoras, com quem o Chacrinha brigou. Foi uma opção do Pedro Bial, que escreveu junto com o Rodrigo Nogueira. Eles fizeram a opção de centralizar num personagem. Segundo, porque era o personagem mais importante da vida do Chacrinha, em termos de diretor de televisão, era o Boni. E segundo, que era um encontro de dois gênios. Eram duas personalidades, cada um acreditando completamente naquilo que acreditava e achando que quem estava certo era um e quem estava certo era o outro. E ele achava que tinha que melhorar o Chacrinha. O Chacrinha dizia que se ele quisesse melhorar, piorava, que quem sabia as coisas eram. Então, era essa briga. E ressaltar a grandeza do Boni hoje, que assistiu o espetáculo, ele é quase o vilão da peça. É verdade. Teve um espetáculo que, na briga do Chacrinha com o Boni, a plateia vai o Boni. Aliás, é muito legal isso, porque a plateia, que no primeiro ato, porque são dois atos, no primeiro ato se comporta como plateia de teatro, no segundo ato vira uma plateia de televisão. De auditório. Com auditório, de auditório. Vira auditório do Chacrinha. Isso é, para mim, o grande ganho do espetáculo, é a parte, para mim, mais bonita dessa capacidade do teatro, de mexer com as coisas, porque eu olho e você vê a transformação das pessoas. São senhoras, são pessoas que estão, assim, assistindo e que, quando começa o programa do Chacrinha aqui, quando você vê, está vaiando. Quem quer ter o filho do Fábio Júnior levanta a mão? Falando nisso, é verdade essa história que muitos desses artistas participaram, fizeram participações especiais? Tem ido, até hoje tem ido. O Fábio Júnior foi? O Fábio Júnior foi, no Rio foi o Ger Adriani, o Fábio Júnior, a Wanderleia, a Xuxa. O Chacrinha era um gênio tão grande que todo mundo da música passou pelo programa dele. Claro, foram três décadas, assim, de tudo da música brasileira passou, né? Desde o que era chamado de brega, até os tropicalistas, todos passaram pelo Chacrinha. É, o Chacrinha tinha Caetano, Nelson Eddi e Titãs. Fazia, era o Brasil, aquela salada musical brasileira. Olha, parabéns para você, parabéns para o Léo Bahia, que é o menino que faz o Chacrinha no primeiro ato, quando o Chacrinha ainda é menino, criança, adolescente até os 40 anos. Para todos os atores, bailarinos. É, estamos lá no Teatro Alfa. Vou dizer agora, estamos no Teatro Alfa, fazendo, arrebentando, de quinta a domingo, sábado, tem duas sessões, esse moço ainda está fazendo, filmando com o Andrucha, porque ele e o Andrucha agora fazem uma parceria aí. Estamos fazendo muita coisa, queridão. Vamos fazer mais. Muito sucesso para você. E olha, roda, roda! Roda e avisa! Roda, roda, roda! Alô, alô, Estepã! Chacrinha versão 2015, muito bem. Ela nasceu para ser uma vila de moradores do bairro do Bixiga, em São Paulo. Mas o tempo passou e o espaço acabou degradado. Agora, finalmente, saiu do papel a restauração da vila Itororó. Moradores, artistas e arquitetos estão participando da discussão sobre o futuro do espaço. As obras de recuperação vão levar três anos. Mas, por enquanto, já está funcionando por lá uma casa de cultura temporária, que o Cunha Júnior foi conhecer. Meus amigos, qual é a história da vila Itororó? Começou com um imigrante português, Francisco de Castro, que descobriu aqui uma bica. Em 1922, esse Francisco de Castro, comprando o terreno, decide construir um monumento privado, comemorativo a essa mina. E, ao mesmo tempo que não deixa de ser engraçado por um imigrante português, homenagear os 100 anos da independência do Brasil. Aqui a gente está vendo o Palacete. Exato. Ele morava aqui? Por enquanto, nós temos hipóteses de pesquisa. Mas, pelo que sabemos, ele morava no último ano do Palacete. E alugava o resto das casas. Mais recentemente, quem é que morava aqui? No década de 2000, tinha cerca de 80 famílias. Quase 300 pessoas morando aqui na vila Itororó. Teve um processo aqui de deficiência da manutenção. Então, algumas casas foram se tornando um encortiço. Vamos lá, então, ver a nascente do Itororó. Itororó significa? Água barulhenta, em Tupi-Guarani. Sim, Tupi-Guarani. Exato. Por isso que tem a música, né? Tem muitas fontes nascentes de Itororó pelo Brasil. E aí você vê que a água sai cristalina, limpa, linda. E a água é barulhenta mesmo? O português Francisco de Castro ergueu a vila Itororó em 1922, usando destroços da cidade de São Paulo. Principalmente os restos do Teatro São José. Aquelas carrancas que vocês estão vendo lá atrás pertenciam ao teatro. E o que você descobriu ao entrar aqui? Por exemplo, nós temos esse grafite, que é de quem? Do mundano. O que é interessante na vila é que, como eu estava te falando antes, não tem muito um original. Tem várias camadas sobrepostas. Então, o que preservar dessas camadas? Uma questão interessante são os grafites. Tem grafite da magrela, do mundano, do seloco. E o que vai acontecer, ou já está acontecendo nesse local temporário? A gente acredita que o melhor jeito de poder abrir um centro cultural, um espaço que tenha uso relevante para a cidade, que faça sentido, é, ao invés de pensá-lo sozinho entre quatro paredes, de fazer isso com as pessoas que vão passar a frequentá-lo. Então, esse centro cultural temporário, ele tem uma função primordial, é de pensar os usos futuros da vila. Como fazer isso? Estamos organizando seminários para contar a história da vila, que em grande parte é uma incógnita, tem muitos elementos que a gente não conhece da própria vila. Estamos organizando oficinas para as pessoas começarem a frequentar, a entender um pouco melhor esse lugar. E estamos organizando visitas ao canteiro de obras. Um tecido urbano importante para a cidade, mas ele tem que ser vivo, ele tem que ser utilizado com usos contemporâneos, usos que dão vida, que dão razão para que esse espaço seja integrado à cidade. E é isso que nós esperamos aqui na vila Itororó. Vai encerrar, Zé, até vem com a gente, todo mundo com a gente aqui, vamos lá. Nós estamos aqui, chegamos aqui, vendo aqui e aqui, ó. Vocês podem espiar a própria vila Itororó daqui de cima. Muito legal. Bom, agora eu passo a bola para a Adriana Couto, que recebe uma diretora de clipes, repórter do Metrópolis nas horas vagas e, claro, cantora de muito sucesso. É com você, Didi. Ana Carolina com a gente, Marina. Muito bem. Ana, o que eu queria saber um pouco de você sobre as suas composições. Você compõe bastante? Você é uma compositora compulsiva, assim? Você está compondo sempre? É, quando não estou compondo, estou pintando, então estou editando. Só tenho essas três coisas para fazer. Eu gosto muito de encontrar pessoas novas para compor. Estou sempre buscando parcerias novas, acho que isso é importante. Isso dá um gás também para fazer músicas novas, entende? Então, eu acabei de gravar um EP, eu fiz de novo uma música com o Edu Krieger, com o Antônio Villerrois também, que é o meu parceiro, parceirão, desde 99. E eu gosto muito de buscar novos parceiros, acho que isso dá um gás para fazer cada vez mais. Então, eu começo a fazer a canção na cabeça, parece estranho dizendo assim, mas é assim mesmo. Eu primeiro penso um motivo para fazer a música, umas frases que eu gosto, depois eu imagino até o tom, depois eu imagino o espírito da canção, se vai ser uma levada, se vai ser uma balada. E aí, muito tempo depois que eu estou com isso na cabeça, que eu fico mais ou menos fazendo um pouco a canção na cabeça, é que eu pego o violão e vou realizar. É, agora essa primeira luz aí pode ser em qualquer lugar, então. Isso, de qualquer maneira. De qualquer maneira, te dá uma liberdade em tudo isso. Você falou de grandes parceiros, que você gosta de parceria, e tem uma influência em algumas das suas músicas, e uma influência que você fala bastante, que é uma influência do Chico Buarque, né? O Chico Buarque é um compositor para você, que foi fundamental para a sua carreira? Ah, total. Total. Os coronéis, né? O Chico Caetano, Gil, Djavan, os coronéis da MPB, né? Eles sempre influenciam. E o Chico, imagina, né? Eu gravei já no primeiro disco, já duas músicas dele, enfim. E aí agora, e aí a Bethânia um dia falou comigo, Ana, faça a resposta da Rita, porque isso vai ser muito interessante. É o samba do Chico, né? É, a Rita, né? A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela é meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais e tal. Aí eu e o Edu, a gente respondeu, não levei o seu sorriso porque sempre tive o meu. Se você não tem assunto, a culpada não sou eu. Nada te arranquei do peito, você não tem jeito, faz drama demais. Seu retrato, seu prato, seu trapo, até te devolvo para mim, tanto faz, e por aí vai. Essa Rita é desaforada. Mas é, ela ficou calada há tantos anos. Que legal, que bom. E você pôde gravar esse... Com ele. Do Chico, Chico. Muito generoso, foi lá fazer, muito legal. Obrigado. Ah, então vamos mostrar? Vamos, bora. Então vamos mostrar um trechinho. Não levei o seu sorriso, porque sempre tive o meu. Se você não tem assunto, a culpada não sou eu. Nada te arranquei do peito, você não tem jeito, faz drama demais. Seu retrato, seu trapo, seu prato, seu prato, devolvo no ar, pra mim, tanto faz, construir meu botequim, sem pedir nenhum tostão. A imagem de São Francisco e aquele bom disco, estou lá no balcão. Não matei nosso amor de vingança e deixei como herança um samba tão bem. Seu violão nunca foi isso tudo e se hoje está mudo por mim, tudo bem. Seu violão nunca foi isso tudo e se hoje está mudo por mim, tudo bem. Seu violão nunca foi isso tudo. Ah, que delícia, né? Muito legal. Bom, essa música também está nesse seu novo DVD e CD, hashtag AC ao vivo. E você tem uma coisa muito legal, o violão é o seu instrumento, é isso? É. Ou não? É o seu instrumento, é onde você compõe, é o seu instrumento. É o pandeiro também, né? E o pandeiro. Eu queria falar disso, porque você tem uma pandeirada aí. É, a pandeirada. Muito bacana nesse... É, se eu não tocar no show, eu ganho uma pandeirada. Tem que ter. E de onde vem essa paixão pelo pandeiro, Ana? Vem de muito tempo, de escutar pessoas tocando pandeiro à minha volta e depois tentando imitar o Marco Suzano, que é um grande pandeirista brasileiro, renomadíssimo no Japão e fora do Brasil, em tantos países. Então, eu tentava imitar o Suzano e não conseguia direito imitar o Suzano e fiquei meio nem lá nem cá. Inventei a minha maneira, tive que inventar uma. Você inventou a sua maneira do seu pandeiro aí. Que bacana. E é claro que no show você vai e mostra as suas habilidades aí. É, tem que ser ela. Olha, vamos ver. Ana Carolina no pandeiro. E como a gente do Metrópolis adora revirar arquivos, TV Cultura tem um monte de arquivos, a gente revira mesmo, eu não estou nem aí. Em 2000 você foi para uma fábrica de pandeiro com a gente. Exatamente, eu lembro. Você lembra? Então, olha, tem um trechinho para vocês verem. Se deixar o dedo aí, o que acontece? Esmaga. Esmaga. Então, aí fica assim, dessa forma. Exatamente como a gente viu aqui. E agora, creio eu, que a gente vai para as platinelas do pandeiro. Chegamos aqui, olha, no primeiro processo, né? Aqui dentro, a madeira que eles usam, ou que eles podem usar para o pandeiro é pinho ou cedro. Normalmente usa-se a pele de cabra, usa-se também pele de boi, pele de búfalo. Essa pele aqui, ela está curtida já e depois colocada lá no pandeiro, que dá um som gravão super bacana. Boa batucada para vocês também. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. É, é, se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazinho. Dá para você ser repórter, né? Que maravilha, que maravilha. Pronto, cantora, compositora, repórter. E agora ela também edita os vídeos. Seus vídeos, seus videoclipes, você passou a editar, né? É, libido, resposta da Rita, que a gente acabou de assistir. Combustível, um suelho em barro é l'água, leveza de valsa. Polidance, né? Polidance, com vários famosos. É muito legal dirigir, editar. É uma coisa muito... Eu não quero parar de fazer, vou virar a chatona do... Agora ninguém mais pode fazer meu videoclip. Não, agora você cuida do processo inteiro, né? É, é muito bom, mas é muito bom. É, porque tem uma assinatura, né? Exatamente. Já que fiz a canção, por que não mostrar a imagem, mostrar o que eu vejo, né? Eu vou mostrando aí, enquanto pergunto mais sobre isso, o leveza de valsa, que é uma parceria, inclusive, que tem... Com o Guinga, muito legal. É, muito legal. O videoclipe é muito bonito, vocês vão dar uma olhada aí. E é isso, e você tirou essa experiência, isso você foi aprendendo... E esse relógio é do meu avô, tá em todos os videoclipes, ó. Ah, esse relógio é do seu avô? Ah, é verdade, tem outros videoclipes. Exatamente, ele tá em todos. Ana Carolina, tá na estrada, tá com hashtag AC... Hashtag AC viajando. Viajando, vai pros Estados Unidos. Exatamente, Europa, vamos viajar, vamos rodar, é isso aí. Que é o que você gosta, né? É. Então pronto. Enquanto isso, mais de tanto. E pintando. E tocando pandeiro. Ah, é, tá bom. Faz uma reportagem pro Metrópolis numa dessas, tá? Mas quem sabe, já tá precisando renovar esses vídeos aí, ó. É, olha, não dá, deixa. Ana, foi um prazer, viu? Eu volto, obrigada, querida. Um beijo pra você. Beijo, tchau, tchau. Agora a gente vai retomar um tema importante que foi discutido há pouco mais de um mês aqui no Metrópolis. A destruição de patrimônio histórico pela Organização Terrorista Estado Islâmico. Nessa semana foi realizada uma conferência em Londres para buscar alternativas de proteção das obras e sítios arqueológicos. A destruição do patrimônio histórico mundial promovida por grupos terroristas que se dizem muçulmanos assombra a civilização, seja oriental ou ocidental. Trata-se de um crime profundo contra a humanidade.